Pessoal, vamos falar sobre a usina, a quarta usina nuclear brasileira. Vamos entender esse assunto, parece que já vai ser construída até 2031, vamos entender isso. Essa notícia foi sugerida por Disjuntor Libertário e Vinícius Enrich. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, isso aqui pegou o pessoal de surpresa. Vocês sabem, Bolsonaro retomou a construção de Angra 3. Angra 3 está prevista entrar em operação em 2026 ou 2027. Portanto, pode contar que lá por 2028 ou 2029 ela vai estar funcionando. Então, mas Angra 3 ainda é em Angra, são as três usinas nucleares que o Brasil tem. A primeira delas começou a operar na década de 80, a seguinte foi mais um pouquinho adiante, Angra 1 e Angra 2. Angra 3 começou a ser feito na época, mas parou, ficou muito tempo parado. Foi retomado recentemente e agora o Brasil fala sobre sua quarta usina nuclear. Isso é uma coisa bastante interessante, não deve ficar na região de Angra, já tem as três ali. É lógico, Angra dos Reis é um lugar estratégico para uma usina nuclear, justamente porque é próximo do mar. Usina nuclear precisa de muita água, ter água em abundância para fazer a refrigeração em casos de emergência, esse tipo de coisa. E é próximo do Rio e de São Paulo, de forma que tem a energia gerada ali, atende as principais metrópoles do país. Essa quarta usina nuclear do Brasil vai começar a ser construída antes do fim de Angra 3. Ou seja, antes de terminar a construção de Angra 3, eles vão começar a construção dessa quarta usina. Ainda não está decidido onde será construída essa nova usina, tem um estudo que aponta 40 possíveis locais. Mas o que está mais sendo cotado, o principal deles, é Itacuruba, em Pernambuco. Aqui as margens de Paulo Afonso, da usina de Paulo Afonso. Aqui também você tem água à vontade do reservatório da usina de Paulo Afonso. Então também é um lugar muito bom para uma usina desse tipo, uma usina nuclear. E próximo também de vários grandes centros consumidores de energia elétrica. Hoje em dia o Brasil tem, diferente de quando Angra foi construída, hoje em dia o Brasil tem uma rede interligada nacional. Ou seja, você pode construir a usina em qualquer lugar que já tenha interligação para o resto do país inteiro. Bom, essa decisão aí, eu acho sinceramente que o governo está comendo mosca. Seria muito mais fácil fazer uma PEC para tirar esse negócio de que usina nuclear só pode ser operada pelo governo no Brasil. Abre-se o mercado, deixa qualquer pessoa que quiser construir uma usina nuclear, construir uma usina nuclear. A gente rapidamente chegaria na situação que tem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem trocentos milhões de usinas nucleares para tudo quanto é lado. Por quê? Porque lá é uma atividade privada. São empresas que vão lá e constroem usina nuclear e fazem isso e pronto. Então vai ser muito mais rápido, muito mais prático. O governo não precisa desembolsar dinheiro. E a sociedade como um todo ganha porque a usina nuclear, ela primeiro, gera muita energia, gera energia constante e previsível. Você sabe direitinho quando você tem que fazer manutenção e coisa e tal. Lógico, a gente sabe, existe o risco de acidente, o risco de acidente nuclear. As acidentes nucleares são terríveis, mas a tecnologia tem avançado muito. Veja, nem vou falar de Chernobyl, porque Chernobyl já era um negócio absurdo na época. Já era uma tecnologia ruim na época que teve o acidente lá. A União Soviética, ela tipicamente usava os desenhos mais baratos possíveis, confiando na sorte. E acabou que a sorte não ri todo dia pra você. Infelizmente, aconteceu toda a tragédia de Chernobyl, que vocês certamente sabem da história. E se não souber, tem um vídeo lá no Visão Libertária, aliás, uma playlist de vídeos explicando cada aspecto disso, que é excelente essa playlist. Vou ver se eu ponho o link aqui na descrição do vídeo. Mas enfim, Fukushima é um caso mais conhecido, é uma estrutura mais moderna, mais nova, mas ainda assim era um desenho antiquado lá no Japão. E lá, lógico, você tem todo o problema de terremotos, de tsunamis, esse tipo de coisa. E cada vez mais você tem isso, você tem usinas nucleares que são muito mais seguras do que no passado. O risco de um acidente é muito menor. Não é risco zero, não existe risco zero, mas é um risco muito menor do que você tinha no passado. E, por outro lado, você ganha uma energia enorme e relativamente barata e também verde. Uma energia que não gera gás carbônico, não precisa queimar combustível, não precisa queimar combustíveis fósseis, esse tipo de coisa. Realmente é uma diferença enorme, é o futuro da energia renovável. Até o pessoal lá da COP26 está ressaltando a importância da energia nuclear, o que eles chamam de transição energética, coisa e tal. O que está ficando claro para todo mundo é que energia eólica e energia solar são boas alternativas, mas a verdade é que elas poluem para caramba, porque para você gerar aquelas pás enormes dos moinhos e coisa e tal, você gasta uma quantidade enorme de material. Aquilo não é reciclável, então você no final termina com verdadeiros cemitérios de pás de moinho que não tem o que fazer com aquilo, não deixa de ser poluição. O próprio material de você fazer o coletor solar também, ele não é tão biodegradável assim, é complicado o negócio, é um pouco mais reciclável do que as pás de moinhos, mas ainda tem muito problema ali. A minha visão particularmente é que essa questão de coletor solar, de painel solar, é muito bom no varejo. Para você que você tem uma casa, você quer botar um painel solar para você gastar menos energia ou para até gerar alguma energia ali, é excelente, funciona bem. Agora, quando você pensa em grandes geradores de energia para atender toda uma cidade, coisa e tal, não é uma tecnologia que escala muito bem, é uma tecnologia complicada de escalar, sem contar os outros problemas, você ter dias nublados, esse tipo de coisa, que tornam ela uma energia não tão confiável quanto a nuclear. A nuclear não, você coloca ali para rodar, meu amigo, que ali fica funcionando, gerando energia elétrica direto, um tempão, de tempos em tempos, tem que fazer manutenção, tem que trocar o combustível, coisa e tal, mas isso é totalmente planejável, você sabe exatamente os períodos que tem que parar, então é uma energia muito confiável, é algo que... Veja, até aqui no Brasil, o Brasil sempre fez uma opção por energia hidráulica, hidrelétrica. É uma boa opção, é uma energia que também é relativamente pouco poluidora, tem um problema ou outro, mas é relativamente pouco poluidora, funciona muito bem também, mas tem os problemas que a gente está vendo agora, isso é um problema crítico do Brasil, que é a questão da seca, de vez em quando você tem anos mais secos, que você começa a ter problemas de energia elétrica, de falta de energia elétrica. Além disso, você tem que lembrar que o Brasil, ele meio que já está esgotando a capacidade de grandes usinas hidrelétricas, os locais onde poderiam se fazer. Grandes usinas hidrelétricas, todos já foram feitos. Ainda tem alguns lugares que dá para fazer, é verdade, mas não tem mais muita coisa não. E o principal está no norte, que é complicado de se construir pela questão ambiental, é uma coisa, realmente tem uma série de desafios de se construir grandes obras lá na região norte, mas é onde tem ainda potencial hídrico para fazer grandes hidrelétricas. Então o Brasil já tem que começar realmente a planejar, a começar a sair disso. E a nuclear é a saída que me parece mais razoável dessa história aí. Então eu acho uma boa decisão, mas como eu disse, eu acho que a forma como está sendo feita do governo fazer isso é que está errado. O que eles tinham que trabalhar é mudar a Constituição brasileira, porque hoje, pela Constituição, só o governo pode explorar energia nuclear e liberar isso. Quem quiser, faz uma empresa, constrói um reator aí e vira um Mr. Burns, cara. Mr. Burns era rico, lembra? No Simpsons, porque ele tinha uma usina nuclear. Isso é cheio lá nos Estados Unidos, mas isso é uma coisa positiva. O governo não precisa se preocupar com isso. A iniciativa privada vai lá, produz energia elétrica, vende energia elétrica. Onde for melhor, onde tiver um local adequado para isso. Essa é a função. O governo não deveria nunca ser um empreendedor, fazer coisa. No máximo, do ponto de vista just-positivista, ele poderia ser um fiscalizador para não deixar o pessoal construir usina nuclear do lado de uma cidade. Enfim, tomar cuidado com o lixo nuclear. Isso é uma coisa que muita gente lembra. Ah, não, mas tem um lixo nuclear, não sei o que lá. Mas, galera, todo lixo nuclear produzido até hoje no mundo inteiro de usinas nucleares cabe num galpão. É pouca coisa, é muito pouco tamanho. É verdade, tem que ficar durante muito tempo e coisa e tal. Mas você sabe que já existem estudos, inclusive, de reatores capazes de reaproveitar esse lixo nuclear para gerar mais energia. Então, ou seja, no final das contas, isso não é um problema tão grande quanto muita gente faz crer o lixo nuclear. É muito pouca coisa. Não é como a poluição gerada por usinas a carvão ou usinas de outro tipo que acaba gerando muito lixo, muita coisa, muito resíduo. A usina nuclear gera muito pouco resíduo. Ela gera um resíduo, é verdade. Um resíduo que precisa ser guardado durante muito tempo, mas é relativamente pouco. É uma coisa que é perfeitamente contornável. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.